Parabéns a todo o time da Compasso UOL por um excelente resultado nas pesquisas de ESG, mais uma vez, por anos consecutivos. A Compasso UOL, dentro do grupo UOL, sempre teve uma contribuição muito importante para o desenvolvimento de TI no Brasil, e não deixa de ser diferente agora. A empresa participou dentro do estudo ProviderLens NextGen Private Hybrid Cloud Data Center em 2021 e foi nomeada líder em três quadrantes, Managed Services for Large Accounts, Managed Services for Mid-Market e Managed Hosting. A empresa vem se modernizando constantemente para manter atualizada e à frente da concorrência. Como sempre, traz a inovação que, neste ano, se destaca pela sua diferenciada forma de entrega de serviços organizados de uma forma ágil para o atendimento dos clientes de Managed Services. Parabéns para todo o time, mais uma vez, e por mais um ano de sucesso. Que esse sucesso se continue no futuro.